O que você Tão confusa de uma vida a dois É difícil amar tranquilo e querer A distância do teu corpo me jogou depois Pensamentos que não posso esquecer Fui um tolo apaixonado que tentou dizer Coisas todas de um amor que não cresceu Por sua culpa as emoções que ajudam a viver Transformaram nossa vida que morreu Por você, por você Como fui desesperado por você Por você, por você Muito tempo fui um toro por você Por você Por você Por você Por você O infinito do teu corpo me mostrou enfim Que esse amor foi clandestino e desigual Sigo em frente nessa estrada que não tem mais fim Fui churrado por sua vida Por você 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 Por você